E hoje nós estamos no princípio, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro O Bandinho do Pão de Açúcar E vamos mostrar um pouquinho pra vocês Pra você que quer vir de carro como nós Aqui é uma área militar Então tem um pouco de dificuldade pra estacionar Mas em frente à praça, em frente à praia também, tem as vagas públicas É R$2,00 a hora, mas tem que chegar cedo porque as vagas são poucas Nós paramos o carro aqui na Urca, nas ruas laterais Porque quando chegamos não tinha mais vaga E uma dica é Se você é morador do estado do Rio Tem um bilhete chamado Bilhete Carioca Que custa R$30,00 pra conhecer aqui o Pão de Açúcar E esse formato aqui do bonde mais quadradinho Foi o primeiro formato Primeiro bonde E esse outro formato aqui, já mais oval Que foi o segundo bonde E que já foi utilizado pro filme 007 E se você quiser sobrevoar lá próximo ao Cristo Para ver a cidade maravilhosa Em torno de R$535,00 Tem um aliporto aqui em cima do Morro da Urca Onde saem os passeios Olha só pessoal Aqui tem uma praça de alimentação aqui também O primeiro morro Tem um rei do mate Loja de Havaianas Pequena praça de alimentação Loja do Mengão Que eu acho que é o do Mengão ali Show de bola Ainda na primeira parada No final tem um mirante aqui Que é muito bonito pra você poder estar tirando umas fotos E ainda dá pra contemplar toda a Baía de Guanabara O visual aqui é lindo Aqui o espaço no primeiro patamar não é tão grande Então dá pra você fazer com calma E após conhecer A gente desce aqui as escadarias ao lado do mirante Pra pegar o bonde Pra ir pro Morro do Pão de Açúcar Gente, a nossa cidade é maravilhosa, né? O rio é lindo O rio é lindo O pessoal que quer saber sobre acessibilidade pode vir tranquilo Aqui tem elevadores pra cadeirantes, portadores de necessidades especiais, né? Pra grávidas Tem a parte de sanitários Por isso que eu falo que esse ponto turístico aqui é parada quase que obrigatória aqui no rio Tem toda uma estrutura Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Aqui ainda na parte do Morro do Pão de Açúcar, descendo para os restaurantes tem uma parte aqui que é um bosque, que é uma área de preservação ambiental. Então a gente vai dar aqui uma voltinha para dar uma olhadinha aqui no bosque. As vezes você pode pensar, ah, o passeio do Pão de Açúcar é um passeio rápido. A gente vê o pessoal fazendo aí, né, meio que correndo. Mas aqui em cima, gente, tem a parte do bosque. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Então aqui é bem arborizado, tem umas mesas. Aqui tem um restaurante também próximo. Então, para você poder passear aqui, tem uma vista linda também, para o lado de Copacabana. Então é uma outra dica aí. Quando vier, desce mais um pouquinho e venha conhecer o bosque. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acabamos de fazer o passeio do Pão de Açúcar, viemos caminhando aqui em direção à praia e vamos dar uma dica de um almoço espetacular com uma vista linda aqui do Rio de Janeiro. Acompanhem aí! Música Então estamos encerrando o nosso passeio com um almoço aqui no Terra Brasilis e a vista daqui é excelente, é lindo! De frente pra praia e a comida, gente, sem comentários. Olha isso! Música 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 Música